Olha quem apareceu. Presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, resolveu mostrar que os petistas estão atuantes na crise do coronavírus. Vocês sabem como? Olha só, decidiu apresentar um requerimento na Câmara para convocar o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para dar explicações sobre a falta de testes e equipamento de proteção individual, são os chamados EPIs, né, para médicos e enfermeiros. O pedido foi protocolado com Mandetta ainda sentado na cadeira de ministro. Mandetta, portanto ex-ministro a partir de agora, é defendido por ninguém menos do que também o ex-ministro da Saúde, Alexandre Poste Padilha. A gente se lembra dele, né, foi candidato ao governo de São Paulo e hoje ele é deputado federal. Padilha declarou apoio a Mandetta antes da saída do cargo nesta quinta-feira. Aí é a ave de mau agouro, hein, Zé Maria Trindade? Na última hora, né, houve um grande debate sobre esse assunto, o DEM entrou nesse assunto, tentou ficar distante, porque oficialmente o DEM não é o avalista, né, dessa indicação. Tanto é assim que um dos líderes nacionais do DEM, que é o presidente da Câmara, é adversário do presidente Jair Bolsonaro. E tem divergências, apesar de ser do mesmo partido, do ministro Onyx Lorenzoni, que ocupa a pasta da cidadania. O presidente nacional do DEM, o Antônio Carlos Magalhães Neto, que é o prefeito de Salvador, ultimamente ele tem conversado com os líderes do DEM dizendo o seguinte, que é preciso coerência, é preciso, inclusive, que precisava, né, na época, que o ministro da Saúde não entrasse em choque com o presidente Jair Bolsonaro. A SEM não é aliado incondicional do presidente Jair Bolsonaro, mas ele tem uma ideia de que o presidente respeita o partido, que é preciso ter ali uma relação mínima, uma relação boa, mútua, né, e isso está acontecendo. Então, esse debate primeiro foi político. E Mandetta, ele acabou perdendo um grande apoio político, quando ele deu aquela entrevista do Palácio das Esmeraldas, em Goiás, né, um ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, que é o ocupante do Palácio, né, governador de Goiás. Mas, naquele momento, ele já tinha decidido com o presidente Jair Bolsonaro de que sairia, de que seria substituído, o que estava discutindo era um momento exato. A indicação, não há números, não há testagem, não há métodos. Olha, Silvio, são mais de 200 milhões, 216 milhões de brasileiros, não dá para fazer testagem em todos. E seria ineficiente porque, dois dias depois, teria que fazer o mesmo teste em todos, porque ninguém sabe o andamento. Mas, cientificamente, quando eu digo cientificamente, não é a ciência da medicina, mas a ciência matemática, né, de estatística, é possível fazer testes localizados e em regiões, como uma pesquisa. Você, para fazer uma pesquisa e determinar a tendência e descobrir ali qual é o segmento, precisa ouvir todos os eleitores, todos os consumidores, mas, cientificamente, pegar alguns consumidores e alguns eleitores e definir a linha de pensamento. Então, o Ministério da Saúde pecou, está andando num voo cego, no escuro, não sabe exatamente como anda. Os números oficiais, na verdade, são números repassados pelos estados. Não havia sequer uma unificação de linguagem e de notificação, agora que foi criado um aplicativo para isso. Então, esse voo cego é que está atrapalhando. Ninguém tem uma resposta, ninguém sabe até quando será o pico, como será esse platô, porque não há dados. Não se pode levar a população brasileira, de mais de 200 milhões de brasileiros, num voo cego, sem comandante, né? E é isso que está acontecendo até agora.